Olha como eles são pedientes E o coral Que de manhã seja o primeiro pensamento Que a luz em minha janela Que sejas meu universo Que enxas cada um dos meus pensamentos Que a tua presença e o teu poder Seja o alimento Jesus, esse é o meu desejo Que sejas meu universo Não quero dar-te só uma parte dos meus anos Quero o dono do meu tempo e dos meus... Sejas meu universo E aí, Cisne, apareceu e vai! Não quero a minha vontade Quero agradar-te Cada sonho que há em mim Quero entregar-te Que sejas meu universo Que sejas tudo o que sinto e o que penso Que de manhã seja o primeiro pensamento Que a luz em minha janela Que sejas meu universo Que enxas cada um dos meus pensamentos Que a tua presença e o teu poder Seja o alimento Jesus, Jesus, seja o meu desejo Que sejas meu universo Que sejas meu universo Que sejas tudo o que sinto e o que penso Que de manhã seja o que sinto e o que sinto e o que sinto e o que sinto e o que sinto Que será um dos meus pensamento Que a tua presença e o teu poder Seja o alimento Jesus, este é o meu desejo Que sejas meu rio Vai aí, eu vou te acertar Vai, janta comigo, povo Que sejas meu E o que penso Que de manhã seja o primeiro pensamento E a luz em a janela Que sejas meu universo Que enche as cada um dos teus pensamentos Que a tua presença Que o Senhor seja a razão de tudo o que temos e somos Jesus Cristo, quem pode, aplaude ao Rei dos Reis Que foi o qual collapsed E a luz em a escada E a luz em a janela E a luz em a janela